A Dama Sombria, dois dias mais tarde em seu acampamento nas novas terras pestilentas, Silvana reflete sobre sua recente descoberta liberdade e o futuro como morta-viva amaldiçoada. Nós estamos livres. Não compreendo, senhora. Achei que ficaria radiante. Os malditos não conhecem a alegria. Ainda somos mortas-vivas, irmã. Ainda somos monstros. Somos algo mais que escravas deste tormento. Tá tossindo? Sai da live, mago. Agora. Pode sair. Saudações, Lady Silvana. Eu e meus irmãos apreciamos sua ajuda na vitória sobre Arthas. Vim trazer um convite formal para que se junte à nossa nova ordem. Varimathras. Meu único interesse era ver Arthas morto. Não tenho tempo para sua política mesquinha nem para disputas de poder. Cuidado, minha senhora. Não é prudente provocar nossa ira. Somos o futuro dessas terras pestilentas. Você pode juntar-se a nós e governar ou ser deixada de lado. Já vivi tempo demais como escrava, senhor do medo. Não vou renunciar à minha liberdade prendendo-me a tolos. Que assim seja. Nossa resposta virá em breve. Era só tirar nas costas dele. Bom, agora que a voz está normal, né? A gente pode jogar a campanha, imagino eu, né, gente? Está normal agora, certo? Todo mundo feliz, todo mundo contente. Podemos. Não há tempo para brincadeiras, Silvana, eu disse. É hora de acertar as contas. Cadê os... Sim... Sim... Vai lá, possui a galera lá, velho. Esses malditos nem valem a pena. Está feito. É hora de acertar as contas. Ah, Silvana está querendo competir com o Cetra de tanto título, né? Que porra é essa? Que meus gritos assombem os meus. Cara, quanta coisa. Não há tempo para brincadeiras. Agora é possível aprimorar uns iguais parecidos de todos. Meu Deus. Várimatras atacará em breve. Com apenas nossas irmãs Banshees e uns poucos carniçais para nos ajudar, será difícil enfrentá-lo. É verdade. Chega perto da estátua em que ela dá mana. Não precisa de mana. Que meus gritos assombem os velhos. Com certeza. Aí, forçou, hein? Dá um pau no escador, velho. Com certeza. Ela fala com certeza. Qual hora chegou? Aqui temos os gnos. É hora de acertar os testes. Esses gnos sarnentos podem reforçar nossas tropas. Gnos. Você chama eles de sarnentos? Por que eu queria querer uns gnos sarnentos para reforçar nossas tropas? Estou ouvindo. Não, tá bom então, vai. Não vou matar os gnos, que a Silvana quer os gnos. Está feito. Mas vem chamando aí da galera aí, por favor, que eu preciso usar a possessão, né? Você me trouxe de volta. Você me trouxe de volta. Que isso? Com certeza. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Tem função logo. Cadê a possessão aí, mano? Caraca, cadê a possessão que eu usei? Usa a possessão aí, guys. Aí, pronto. É hora de acertar as contas. Que bom que ele mandou só dois. E aqui... Se é o que deseja. Já temos uns três, né? Sim, eu vou lá pegar o líder dessa caverna aqui. Eu tenho que fazer mais Banshees também. Banshees para todo lado. Dá vida agora. Dê a honra que eu fui evocada. Dá a mana aqui. O que eu vou fazer? Ahn... Será que sai aqui? Preciso ver onde sai essa caverna. Como quiser que meus gritos assombram o que você está olhando? Estou aqui. Fui convocada. Beleza. A caverna é fake. Fake news essa caverna aqui. Sua alma arderá. Dê a ordem. Não há tempo para brincadeiras. Você me trouxe de volta. Está feito. Agora chegou. Quem você está falando, minha filha? Você tem que pegar Murlock? Ela prendeu o único carinho que conseguiria usar a possessão aqui. É hora de acertar os meus gritos assombram os inimigos. Não há tempo para brincadeiras. Aprimoramento feito. Está feito. Aqui que chega nos carinhos aqui. Fui convocada. Em reverso, boa noite, meu querido. Quero comer. Sua sombra. A vossa vontade. Você me trouxe de volta. A evocação foi feita. Sim. Com certeza. Pô, mas eu vou ter que matar todo mundo para chegar no outro carinha lá, velho. A menos que a gente passe YOLO. Mas vamos ver. A Lu falou, eu não lembro se é realmente assim que acontece, mas a Lu falou, vou confiar na Lu, hein, que se eu possuir o líder, todos eles iriam para o meu lado. Então, eu vou passar YOLO sem matar ninguém para preservar eles. E a gente só possui o quê? Ah, tem uma ba... Não, ah, tá. E, carai... Espera aí, o que vai dar para fazer agora não? Parou, parou, parou. 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 A evocação foi feita, onde derramarei o sangue, a evocação foi feita. Hein? A evocação foi feita. O que você está olhando? Tão sem. Estou aqui. Venha, venha, meu caro. Ia para esta manhã. Você está aqui? A hora chegou. Nossa cidade está sendo atacada. Olha, o Ogro putaço veio aqui atrás da gente, mano. Nossas tropas estão sendo atacadas. Vamos fazer isso aí, então, Lu. Não há tempo para brincadeiras. Banshee Rush. Que é até já dada pela Lu. Me curvo perante sua vontade. E agora? Estou ouvindo. É hora de acertar as contas. Por que tem evocada? Como é assim, meu? Você está tomando? É hora de acertar as contas. Está feito. Com certeza. Esses bandidos podem me ajudar. Vamos encontrar o chefe do bando e roubar a mente dele. Vamos. Cadê? Quebra o portão para mim ali. É hora de acertar as contas. O que devo fazer? É hora de acertar as contas. Como quiser. Não dá para quebrar. Não dá. É muito longe. Preciso quebrar essa barricada de pedras aqui. Preciso obedecer. Você me trouxe de volta? Nossas tropas estão sendo atacadas. Vou indicar você para ele cobrou o portão. Dá para pegar o bandido aqui. Acho que o bandido está mais fácil. Vamos lá. Vamos pegar o bandido. Baldido. Banshees, usem suas possessões. Um rapaz aqui que chama Aguilha Negra. Deveria ser Agulha Negra, eu acho. Nunca. Dois segundos depois. O cara nem mexe a boca. Meu próprio bando de assassinos. Intrigante. Interessante. Nossa, surgiu um agente aqui do nada. Já tinha uma galera e surgiu uma galera. Poxa, já tem gente pra caralho. Não precisa de mais ninguém não. Que mané, gritos assombrinhos vivos. Tanto de gente que tem aqui. Sim. Por que fui evocada? O que foi agora? Mal posso esperar. Opa. Está bem. Sem querer, pô. Perfeito. Nossas tropas estão sendo atacadas. Perfeito. Aguilha é tipo um cadarço. Hummm. Que meus gritos assombrinhos vivos. O início do Goró que é desleal para o Sr. Croco. Por que? Não há tempo para brincadeiras. Fui convocada. Hummm. O estátua dá vida pra galera aí que estão... Desembucha a loja. Estão sofrendo. O que devo fazer? Opa, vem uma galera aqui embaixo. Nossas tropas estão sendo atacadas. Nossas tropas estão sendo atacadas. Nossas sombrem os vivos. Muita gente, Jesus. As tropas dos Srs. do Medo chegaram. As tropas dos Srs. do Medo chegaram. As tropas dos Srs. do Medo chegaram. Aprimoramento feito. Ah, sim. O croco é absurdo. As tropas dos Srs. do Medo chegaram. Temos bastante Ogres para matar no caminho. Acho que dá. Vamos tentar. Que meus gritos assombrinhos vivos. Mais uma qualquer coisa. Todas devidamente humanas para possuir o amiguinho. Vamos dar aquele save. Correu. 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 Correu para cá. Não, a gente está tendo a maior volta, velho. Eu acho que isso aqui destruiu rápido, viu? Correu. Ah, beleza. Tem 47 vidas essa bagagem aqui. Foi, 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 passou, 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 passou. Eu, Chef Guerreiro Mugtal. Eu esmagar mortos para cortes. Beleza. Acho que não. Está melhor, Mugtal. Servir fantasma bonita agora. Fantasma bonito. Agora dá para arranchar na base do cara lá, né velho? Está tranquilo para arranchar na base do cara. Vai ser o grupo quadro. Eu já tenho quatro grupos. Um, dois, três, quatro. E ainda tem um monte de Banshee. Estimou o Senhor do Medo. E agora vai pagar. A vida do velho mata. Só vamos lá, mano. Vamos lá dar um olho para ele. O que você tá olhando? O que você está olhando? Não precisa esperar não, velho. Nossas tropas estão sendo atacadas. Vê, você, você. A base é forte e eu sou mais. É na verdade o que eu posso fazer aqui para melhorar o nosso ataque, é umas catapultas. Você sabe como é, defesa de base é complicada. Ixi, vocês estão indo por onde gente? Eles vão bater em outro canto da cidade, tudo bem, espera aí. Deixa a dor de vocês reduzindo velocidade de ataque. Deve ter mais coisa aqui para possuir, tem um grande espaço no mapa que não foi explorado. Se é o que deseja. A hora chegou aqui para mim para cada um. Não possui o dragão? É. Sempre, sempre. Nossas tropas estão sendo atacadas. Estou ouvindo. Não tenho misericórdia. Bata em alguém? Diz aí o que você quer. Aponte em novo. É o emoji do sigval, Jandry. Eu acho que tem que ser 15 seguidores ou 15 subs pelo que eu estou vendo. Porque não apareceu ainda, mas eu já configurei. Nossas tropas estão sendo atacadas. Aí está além da minha capacidade de... Capacidade possível. De fazer isso acontecer. Porque dentro da seção de emotes ele fala que tem que ter 15. Estou aqui. É hora de acertar as contas. Aqui é a base dele direto já. Retorno me atacando já. O que você está olhando? O que você está olhando? É que eu bata em alguém? Dê a ordem. E aí? Está bem. Desembucha logo. A galera aqui. Hum. Hum. Você desembucha logo. Precisa da minha ajuda? Você pode ficar aqui. Aqui. Grupo 4. Dê a ordem. O que você está olhando? Você pode seguir alguém aí. As minhas catapultas. Chega mais. Grupo 5. Pois é, velho. Quase sem followers. Se aquele dia a galera que deu a raid de League of Legends tivesse dado followers, eu já tinha batido. Na verdade. O que você está olhando? Grupo 5. Dá para pegar uma raid de League of Legends? O que? Da onde esse cara está vindo? Estou aqui. Está brincando comigo. Fantasma bonita. Achei inimigos para matar. Pode cair. Não. Fica aí. Fica aí. Nossa tropa. Nossa cidade está sendo atacada. Suas obras. Meu desejo é servir. O que? O que? O que? O que? Eu estou dormindo aqui. Como que você... Nossa. Fiquei para ele. Nossa. Agora foi. Agora foi. Foi isso que o cara estava falando. Fantasma bonito. Já morreu o cara que falou isso. Inclusive. O que foi agora? O que é que eu... Batalha? Estão sendo atacados? This is so sad Alex. O cara está putas. Vai entrando aí. Vai, vai. Vai matando tudo aí. Suas ordens mestre. O que você está olhando? Vai dar bom. Vai dar bom. Talvez não dê não. Mas vai dar bom. Derrubo isso aqui. Derrubo isso aqui. Caralho. Aqui, aqui, aqui. Banshee vai para lá. Aí você vem para cá. Aí você faz isso aqui. Aí vem aqui. Aí volta para lá. Aí deu bom. Tudo parte do meu plano, velho. Tudo parte do meu plano, gente. O gadão guerreiro morreu. Vai lá. E agora? Seja em busca logo. Nossa, o que rola é? Estão sempre atacados. Está bem. O verimátricas está morto. Quais são suas últimas palavras, demônio? Silvana, poupe minha vida. Eu imploro. Posso ser útil. Eu juro. Típico de um demônio. Você venderia seus irmãos para salvar a própria pele? Estou ouvindo. Conheço os planos de meus irmãos. Sei onde suas tropas estão. Deixe-me servi-la e ajudarei a derrotá-los. Muito bem, Varimatras. Deixarei que prove sua lealdade a mim. Mas fique avisado. Estarei de olho em você.